Um requerimento, invertendo a pauta, assinado pelo deputado João Magalhães, em que o PL 122.022.2019 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, requerimento, se os deputados com a prova permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei número 1022.2019, primeiro turno, unifica os quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instâncias do Estado de Minas Gerais e das outras providências. O autor do Tribunal de Justiça e o relator ilustre, deputado Cássio Soares, eu pergunto se está em condições de emitir, se eu aparecer. Em condições, senhor presidente. A palavra do deputado Cássio Soares. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1022.2019, da comissão de autoria do presidente do Tribunal de Justiça. nesta comissão de fiscalização financeira e orçamentária, que unifica os quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instâncias do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Posteriormente, a comissão de administração pública opinou pela sua aprovação e acompanhou o voto da comissão que antecedeu. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do parágrafo 7º do Regimento Interno. Em síntese, os artigos 2º ao 22º versam sobre normas relativas ao quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Judiciário, o qual é integrado pelos seguintes agrupamentos. Permanente, extinto com a vacância, transformado com a vacância, suplementar, estável, efetivado e efetivado nos termos da Emenda à Constituição do Estado nº 49, de 2001. A jornada básica de trabalho dos servidores investidos nesses cargos é de 6 horas diárias e 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Exceto para os seguintes casos. Detentores de apostila integral de direito, posicionados na classe A de suas respectivas carreiras, ocupantes do cargo de técnico de apoio judicial e que exerçam cargo e especialidade sujeito à jornada de trabalho reduzida, disciplinada em resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 11, o desenvolvimento na carreira dos servidores ficará condicionado à existência de créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a observância dos limites fixados nos artigos 20 e 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a regulamentação do órgão competente do Tribunal de Justiça. Cumpre destacar que o quantitativo dos cargos disponíveis para promoção vertical se dará por percentuais dispostos no anexo 2 deste projeto. Os artigos 23 a 30 possuem normas relativas ao quadro de cargos de provimento em comissão do Poder Judiciário, o qual é integrado pelos seguintes grupos. Direção, assessoramento e assistência. Chefia e função de confiança. Sua composição decorre da transformação dos atuais cargos em comissão e funções de confiança, inseridos nos quadros de provimento em comissão das justiças de primeira e segunda instâncias, para o quadro único de que trata a proposição. Por fim, os artigos 31 a 37 versam sobre as disposições finais e transitórias do projeto, com destaque para o artigo 33, que dispõe que a correlação entre os quadros anteriores e os criados no projeto consta de seu anexo 4. E o artigo 35, que dispõe sobre os cargos de provimento em comissão extintos ou transformados com a vacância, estão dispostos no anexo 5 do projeto. Na justificação da matéria, o autor destaca que a unificação dos quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instâncias busca equalizar a distribuição da força de trabalho entre o primeiro e o segundo grau de jurisdição, proporcionalmente à demanda de processos, de modo a impulsionar a prestação jurisdicional à sociedade e garantir sua eficácia. Dessa forma, segundo ele, além do já mencionado quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, outras mudanças estruturais serão promovidas, a exemplo da alteração do código de grupo de pessoal, atualmente com siglas diferentes para a Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância, que será transformado em um código de grupo padrão, PJ, que faz referência ao Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. O autor destaca também que a unificação proposta não promove alterações no limite mínimo de 50% dos cargos em comissão destinados a servidores das carreiras judiciárias, disposto no parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, nº 88, de 8 de setembro de 2009, ao manter equilibrado o quantitativo de cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo e de recrutamento limitado, de 1.590 e 1.990, respectivamente. Por fim, salienta que a proposta em análise foi construída em observância à conjuntura econômica atual, em que se verifica uma diminuição significativa da receita corrente líquida do Estado, e que, excepcionalmente, o quadro de pessoal do Tribunal de Justiça Militar não está abrangido na proposição. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices da tramitação da proposição, uma vez que não apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal. Além disso, ressaltou que a iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça para deflagrar o processo legislativo tem fulcro no artigo 66, inciso 4º, alíneas A e B da Constituição Estadual. Ademais, frisou que o projeto também atende à resolução do CNJ nº 219, barra 2016. No intuito de aprimorar a proposição, apresentou o substitutivo nº 1, que promove as seguintes alterações sem acarretar impacto financeiro. Adequação à técnica legislativa e correção de erros materiais, disciplinamento na investidura das funções de confiança, esclarecimento de pontos relativos à jornada dos servidores e inclusão de cargos a pedido do próprio tribunal, que, por equívoco, não constaram da proposta original. A Comissão de Administração Pública considerou a proposição meritória, uma vez que, além de atender à resolução do CNJ nº 219, barra 2016, otimiza a prestação jurisdicional em consonância com o princípio constitucional da eficiência. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão cumpre destacar que, conforme destacado pelo autor, o projeto de lei, que ora se propõe, não gera qualquer impacto orçamentário, financeiro e fiscal para o Tribunal de Justiça, uma vez que se recomenda a transformação dos cargos efetivos, dos cargos de provimento em comissão e das funções de confiança já existentes no quadro de pessoal das justiças de primeiro e segundo graus, sem sequer alterar o padrão de vencimento das carreiras que integram, apenas destinando-os à composição de um único quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, sem aumento de remuneração. Observamos que a unificação do quadro de pessoal visa equalizar a distribuição da força de trabalho entre primeiro e segundo graus, proporcionalmente à demanda de processos. Dessa forma, o resultado esperado é a diminuição do acervo processual e a redução das elevadas taxas de congestionamento de unidades judiciárias, o que melhora a prestação do serviço jurisdicional. Diante dos motivos expressos anteriormente, e ao apreciar as análises das comissões que nos antecederam, consideramos que o projeto deve prosperar nessa casa. A nossa conclusão, sendo assim, nobres colegas, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1022, nº 2.019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem se manifeste ou queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os senhores deputados e a deputada Bia, que o aprovam, permaneça, como se encontra, aprovado. Então, está aprovado o parecer. Nós vamos suspender a reunião por tempo indeterminado novamente e agradecemos provisoriamente a todos os deputados e estão suspensos o nosso trabalho. Obrigado. Muito obrigado e boa noite. Dura os trabalhos e encerra os trabalhos. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, cumprida a finalidade da reunião, encerra os nossos trabalhos, determinando a abertura da ata. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.